Vocês estão curtindo o Terror de Espíritos? E pra menos a daqui tá vendo nó de XRE Malandro é malandro e mané é mané A nossa tropa exala o cheiro que a tibiranha quer É tabaquinho com tchac, tá ligado né? Tô acelerando até o tal e tanto fogão nos campeia De quinta, porque foguete não tem ré Bota uma coisa na mente quem é uma contra-maré Toma calda e se afota ou abraça o jacaré Se tiver mandado vai tomar esculacho que a tropa te bota pra meter o pé Menina, vai andar aqui, gente É bola, joga pra tropa se quer andar de corola E se não sentar direito, continua andando a pé É bola, joga pra tropa se quer andar de corola E se não sentar direito É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, joga pra tropa Se tiver mandado vai tomar esculacho que a tropa te bota pra meter o pé Menina, vai andar de chinê É bola, joga pra tropa, se quer andar de coroa E se não sentar direito, continua andando a pé É bola, joga pra tropa, se quer andar de coroa E se não sentar direito É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Joga pra tropa, é bola, joga pra tropa É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, joga pra tropa É bola, joga pra tropa, se tiver mandado vai tomar esculacho Que a tropa te bota pra meter o pé Menina, vai andar de chinê É bola, joga pra tropa, se quer andar de coroa E se não sentar direito, continua andando a pé É bola, joga pra tropa, se quer andar de coroa E se não sentar direito É bola, é bola, é bola, é bola, joga pra tropa É bola, joga pra tropa É bola, é bola, é bola, joga pra tropa É o DJ Gustavo Bravo Tchau, tchau, tchau.